Olá pessoal, quarto vídeo da série dedicada a combinações do mestre internacional Joaquim Durão. Vamos ver uma partida que ele jogou em 1995, em França, no 11º Open de Capel La Grande. E ele jogou de brancas, jogou contra um jogador sem ranking, o que mais uma vez não torna o jogo menos interessante. Estamos a olhar para o tabuleiro, depois de corridos 23 lances, é Joaquim Durão a jogar. E se nós analisarmos a posição um pouco, nós constatamos que as negras avançaram muito, os peões, em frente ao seu rei. E visto que já não tem o Bispo de Casas Brancas, isto criou uma série de fraquezas nas ditas cujas, em volta do menor canegro. Então, aqui, as brancas têm, fundamentalmente, duas boas opções. Uma delas seria partir imediatamente para a ruptura dos peões com H4. O outro lance, que foi o lance que Joaquim Durão encontrou, é realmente um lance inesperado. Ele aqui jogou Bispo para E5, sacrificando o seu Bispo. Claro que as negras não aceitaram o Bispo. Aceitar o Bispo seria desastroso, uma vez que é mate imparável. Se Bispo por E5, então dame por G5 cheque. E aqui, fundamentalmente, duas linhas. Há a linha em que as negras agarram-se ao Bispo, que leva mate mais depressa. Porque depois de torre por E7, não há nenhuma forma de defender, de forma razoável, de defender o mate em G7. Temos a outra linha um pouco mais persistente, em que as negras prescindem-lhe o Bispo e jogam rei para H8. Mas isto não altera o desfecho da partida. Isto são tudo lances basicamente forçados. Dame por E7 cheque, etc. Então, assim sendo, depois do sacrifício Bispo para E5, as negras prosseguiram com Dama para E4. Durão troca Bispo, E por F6 e agora sim H4. As negras defendem com H6. Repare-se, se aqui Durão se precipitasse e trocasse já em G5, depois de F por G5 as negras respirariam fundo. Portanto, cuidado com as pressas e com os deslizes. Obviamente que Durão não caiu nisso e fez o lance mais forte. Dama para H5. Reparem que o peão em H6 não tem defesa. As negras já podiam abandonar nesta posição, mas o Cazac perseguiu a partida com F3. As negras procuram desesperadamente contra o jogo, mas o desfecho da partida está selado. G por F3, o peão está defendido e a partida prosseguiu com Dama para F5. Aqui o lance recomendado pelo computador para as negras é trocar em H4 com check. Mas isto leva a uma linha muito gira. Dama por H4, G por H4, Torre para G1, check. Rei H8, Torre de G para G7. Ameaçando, mata em dois lances. Torre de F para E8, Torre de H7, check. Rei para G8, Torre de D para G7, check. Rei para F8. E7, check. Ganha uma torre. Portanto, voltando aqui ao lance 28. As negras perseguiram não com Dama por H4, check. Mas sim com Dama para F5. Mas depois de Rei para G2, o Platão 9 abandonou ou perdeu por tempo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre combinações do mestre internacional Joaquim Durão e até à próxima.